Você é gamer que tá à procura de gift card da PSN, da Xbox e também da Nintendo Switch? Mano, vem na Ponto All Games que o ponto da sua diversão é aqui, velho. Aqui você vai encontrar todos os seus gift cards de todos os consoles no melhor preço e na melhor condição pra você estar levando aí pra sua casa e se o entretenimento ficar ainda melhor, mano. Aqui você também vai achar todos os jogos digitais, seja ele de Xbox One, de Playstation 4 e também de Nintendo Switch. Você vai achando todos eles no primeiro link da descrição. Oi, gatinho. Tudo bem, Pamela? Tudo bom, e você? Estou tranquilo, está com uma chorada aí pro carnaval agora, em fevereiro. Ah, sabe como é que é, não? Sabe como é que é que é que é o carnaval? Ela tá dançando uma piponha, eu tô de olho. Cuidado com a caninha do eruponha. Ela tá dançando uma piponha, eu tô de olho. Cuidado com a caninha do piponha, tá dançando uma gatinha. Tá bom. Tá bom. Eu vou levar minha manta ali pra abastecer. Bora dar o rolê aí depois? Opa, com certeza. Só que é muito longe. Ah, comédia. Ai, ela. Oxe, parece um riozinho. O louco, o que é esse maluco? Pode pra pinha do riozinho, como assim? Comédia, cocôzão. Olha. O que é que tu quer aqui, moleque? O que é o seguinte, eu fiquei sabendo que você perseguiu meu pai na escola. Ele foi pro supletinho, passou alguém na vida. Você foi, escuro, achou ele. Ai, meu irmão, meu pai pode ser um museu inquietinho agora. Um museu à esquerda, eu não sei bandidinho. Mas e o chorinho? Vem bancar o bacana. Pera aí, bate o dedinho. Vem bancar o bacana. Ai, filho da mãe. Vem aqui que você merda. Empurra aí, gatinho. Empurra aí. Basta o dedinho. Você sabe me programar? Com certeza, gatinho. Claro que eu sei. Você acha que eu sou burro? Empurra aí, pera aí. Deixa eu ajudar. Ai, querida. Tá batendo na minha moto, não, Marcelão. Ô, Marcelão. Sai essa merda aí, mano. Qual foi? Tira esse lixo daqui. Tira esse lixo. Ó, cuidado. Cuidado disso aqui. Compre a sua vida. Ai, primo. Só não é porque você é primo do riozinho que eu vou baixar a cabeça. Se você tem um metro e vinte, eu faço você ficar com um metro e dez de porrada, rapaz. Você tem um saco de pancada, mano. Vem aqui na favela bancada. O Playboy com essa poche. Essa poche tá acesa. Ai, ai. Então tá, então. Nossa, mano, mano. Olha lá. Olha o que eu fingindo que eu... Escutei alguém falando alguma coisa. O que é? Eita. Não falei nada. Ai, meu irmão. O bagulho é o seguinte, mano. Agora é o seguinte. Acabou o gasolina. Oxe, que coisa falando do meu carro. Meu Deus. É o seguinte. Agora é o seguinte. Acabou com o buchinho da minha moto. Eu aposto que minha moto apalma essa Porsche de merda. Coitado. Acabou com o buchinho. Primeiro, ela liga? Lógico que liga. Então vai lá. Funciona lá que eu quero ver. Eu preciso de voltar. Ligou. Ué. Não tinha acabado o basulina? Não. Acabou com o basulina. Mas deu uma força na linha. Basulina. Então você tá mentindo. Eu quero falar o seguinte. Você coloca metade do tanque. Se eu ganhar o rastro, você completa meu tanque. Pode ser? Para não dar rolê com a minha gata hoje aqui na quebrada do Paraisoso. Pode ser? E se eu ganhar, você não encheu o tanque da Porsche. Pode ser. Então fecha. Dá um guspe. Guspe na mão. 1.500. Vou encher o tanque. Guspe na mão. De gasolina, pódio. Tá bom. Pode ser. Chega aqui na pódio. Olha o fruca fruca. Sei lá. Então, toque no dedinho. Tá, então. Pra selar o bagulho. Vem cá, pivete. Deixa eu falar com você. Você quer entrar no meu carro no aviãozinho? Vai do outro lado. E aí, pivete. Você acha que vai... Ai, rapaz. Oxi. Ei. Tá de boa. Pode falar com esse cara, hein. Vamos, gatinho. Oxi, mano. Por que o opo tá se trometendo no carro branco ali e falando que tu vai longe? Vambora. Não é não. É essa mina aí, viu? É não. Tu acha que eu falo de voz grossa, ô vagabundo? É. Aí, ó. Eu acho que eu falo de voz grossa. Empurra a mangueira na boca, menino. Vai. Empurra a mangueira. Eita. Empurra a mangueira. Eu tiro do tanque aqui, pô. Eu tiro do tanque aqui. Vai lá na pedra, olha a pedra. Que eu joguei 50 real. Vai chupar a mangueira, pô. Vem aqui, novinho. Chupar a mangueira. Vem aqui. Vai chupar a mangueira, pivete. Oxi, o que é esse cara que tá falando aqui? Se apresenta, coisa maligna. Sai daqui. Tô, eu aqui, ó. É só eu. O que é isso, mãe? Você é homem, velho? É os hormônios. Eu falei pra você, pô, mãe. Não toma os hormônios de academia, que você vai virar meio máfio, mano. Tá, vai ter cedo. Bora. Já tá ficando com o cúspio de homem aí, minha filha. Vamos lá, peidão. Vai, peidão. Vamos, peidão. Vamos lá, peidão. Vamos lá, peidão. Vamos lá, peidão. Vamos lá, peidão, peidão. Vamos lá, peidão. Vamos lá, peidão. Ih, rapaz. Eu acho que isso aí tem surpresa, hein, credo. Eu me lembro. Vai querer vir? Tirar o racho? Claro que eu vou. Vamos lá, tá. Ui. Vai trepar isso aí mesmo, louco. Ai, ô, menininho de cabeça grande. Você deve estar sentindo alguma coisa nas costas, né? Credo, deu. Tá bom, porque ela é mulher, filha. Comida mulher, mano. Você não precisa de provar nada, tio. Não precisa de provar nada, gotinha. Vai ser ferrada. Vai procurar sua turma lá na escola. Olha seu pretinho lá. Isso aí, isso aí deve ter um trem maior que o teu. Pode ser certeza. Vamos começar aqui o racho. Vai começar na curva? Você já viu o racho começar na curva? Essa é a rua de volante, assim? Rua de volante. Pode deixar que eu dou a largada. É, é bu? Vai dar a largada, gatinho. Você fica aí. Ó, peraí. Você quer que eu liga o esporte ou não? Pode ligar o esporte. Liga. O último que eu fiz aqui, eu fiz o esporte. Perdeu com uma breme hidráulico. Vamos ver essa capaça que eu viro, rapaz. É. Já vai dar uma vez. É brava. É o seguinte. Eu vou deixar o senhor na frente, tá? A hora que você baixar o braço. Pode ir na frente, menor. Vai lá, vai. Pode ir na frente, menor. Pode ir. Você vai na frente. O filho da mãe. Ô, louco, mano. O cara não saiu fora. Só de dentro do carro, não. Serena. Ah, meu Deus do céu. O pote corre muito, mano. Não sumiu na minha frente. A moto tá saindo, mano. Gasolina do empada, sabe? O cara forneou o sistema. Sai da frente do ciclista, meu Deus do céu. Mateu o ciclista. Meu Deus. Foi mal o ciclista. Vai doido, rapaz. O que, o que, o que? Caramba, mano. Essa garrafa fecha aqui. Meu Deus, cadê o cara, velho? Já foi que eu fui adivinhar pra favela, filho. Vou pagar tanque de... Matou. Se não pagar, vai morrer. Não, 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 não. Nossa, eu sou bravo, meu Deus do céu. Eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar. Eu vou derrubar. Caramba. Já sobrevivi uma dessas antes. Cadê a moto? Cadê a moto, velho? Você vai pegar a minha moto agora, Sebastião. Cadê a minha moto? É, vem aqui pegar a sua moto. Vem aqui, tá aqui, ó. Vem aqui pegar ela. Ai, mano, você tá tirando, mano, a quebrada. Por que você fez isso, mano? Tava fugindo, não. Tava vindo pegar gatinho só. Olha o que você fez com a minha moto, mano. Calma, que fica divertido. Peraí, peraí, faz o seguinte. Vai lá no mato lá, que se não eu não vou fazer nada com a tua moto. Vai no mato. Não, meu Deus do céu. Vai ali no mato. Não, meu Deus do céu. Vai ali no mato. Não vou, o que você vai fazer? Vai no mato. Cadê a gatinha, velho? Cadê ela pra me ajudar? Uma derraga, cara. Ela é um lutador de juidor. Fica aí. Que dia louca. Ó, próxima vez que alguém for fazer alguma coisa com você, você paga. Não, filho da mãe, minha moto. Não, não, não. Meu Deus do céu, vai explodir, vai explodir. Falou, viu, amigão? Filha da mãe. Ó, Deus amém isso aí, viu? Filha da mãe, vai explodir minha moto. Gatinha. Cadê a gatinha, velho? Não mora, eu desco. Ah, moto com garrafa e tudo no tanque. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Gatinha. Oi, gatinha. Cadê você? Sai. Gatinha. Cadê você? Sai. 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 Atrás de você. Sai, gatinha. Ah, tô. Isolado. Se lasca. Nossa, o que tá acontecendo com o zumbum? Ah, vou esgrossando aqui, mulher. Saca, eu chupando manga. Eu preciso ficar sozinha nesse momento triste. Vou embora, cara. Você não tem nenhum carro aí na condução? Aquela perua sua vela. Trai, mano. Que ele bora de a pena. Muito ruim. Eu vou pedir pro pessoal trazê-la aqui pra mim. É, você mora no sítio ali, mano. Aproveita e pega lá. Pedro, olha ali atrás. Que que é aquilo? Olha lá, tem um passarinho. Não vai embora, não. Olha lá atrás, tem um passarinho. Ô, filha da mãe. Volta aqui, filha da mãe. Volta aqui. Não vem, não. Não vem, não. Ai, bate aí. Ai, me queimou. Ai, me queimou. Ai, me queimou. Não vem, não. Entra aqui. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, que bom. Ai, entra aqui, mãe. Entra, mãe. Ô, bobeira. Bobeira, chocô. Eu não quero entrar com você, não. Você é homem. Quer saber de uma coisa? Eu vou queimar o carro também. Eu vou queimar o carro. Ó o pé. Ai, filha da mãe. Volta aqui. Volta aqui. Ó o pezinho. Nossa, quem que é aquela louca ali? Meu Deus, ela é louca, mãe. Quando ela pegar a perua vela, pegou o carro novo do tio dela. Meu Deus, ela é louca. Vai embora. Deixa esses dois se virarem. Vem embora aqui pro meio do mato. Bola pro mato que é campeonato. Não tem tanque de ninguém, não. Sai, foi. Aê, vai encher meu tanque, hein. Bonada, Tony. Vai sim. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, não. Pivete do grau aqui, rapaz. Não vai bater no meu pivete. Já foi, filho. Tinha subido no rumo de ar pé. Como? Agora eu vim ralar o louco ali. Deixa eles brigarem, filho. Eu vou entrar pro meio da mata que eles vão fazer. Cheirou. Ah, se é louco, amor, aqui. Ai, eu fiquei queixado na fadiga. Ih, eu passei no carteiro do Charles pra evitar a fadiga. Ai, cadê a favela? Vai que não chega, não. Olha o caralho lá embaixo, cara. Ufa. Me levei dos caras. Quer saber? Vou comprar uma fruta do tiozinho ali e vou ficar escondido por aqui, não. Aqui ninguém me acha e daqui ninguém me chega. Cheiro, não. Tem até bombeiro lá embaixo que fica apagando o fogo. Aquela moto nem minha. Ninguém viu, ninguém vê. Ei, tio. Vai de um vacaço pra meio de novo. Que fiado. Opa, apagando, apagando. É um filho, olha. Ai, tiozinho. E aí, tiozinho. Ai, tchau. Se inscreva no canal.